A previsão pode até ser de muito calor para os próximos dias. De hoje em diante, dirijo-se a mim como Cid, o senhor das chamas. Mas hoje, na sessão da tarde, pode apostar. Vai fazer um frio danado. Não falha mesmo. Bora pegar o casaco e assistir a Era do Gelo?